Olá para todos que acompanham a página Retroniacs Brasil Games e Consoles. Hoje estaremos abordando o tema Cartuchos Expansores para a série Saturn. O Saturn começou a denotar um potencial superior a partir dos jogos de luta. O que mais chamava a atenção a princípio era o carregamento. E com um olhar um pouco mais atento você conseguia perceber diferenças nos sprites e nas animações dos personagens. A grosso modo o que ficava evidente logo de cara era que o carregamento do Saturn era bem mais rápido. E estas melhorias se davam por conta dos tão famosos Cartuchos Expansores. A princípio o primeiro cartucho utilizado, a primeira aposta da série foi no Cartucho de Roll. O Saturn trabalhou com três tipos de cartucho para expansão de jogos. O primeiro foi o cartucho de Roll. O segundo foi o cartucho de 1 MB de RAM em 1996. E o último foi o cartucho de RAM de 4 MB em 1997. Ele trabalhou com esses três tipos de cartuchos de expansão para poder implementar melhorias significativas em alguns jogos. Em sua maioria, os jogos que utilizaram deste recurso foram jogos de luta. Já que esses jogos requeriam muita memória RAM e fácil acesso. O primeiro KOF lançado para o Saturn foi o KOF 95 e ele usou o cartucho de ROM. Muita gente confunde o cartucho de ROM com os cartuchos de RAM, mas são bem diferentes. O cartucho de RAM é uma espécie de uma mídia vazia, gravável, onde o próprio console, o próprio Saturn injeta informações ali e trabalha com essas informações. Então, é uma espécie de cartucho regravável, semelhante a um cartão SD ou uma HD. E o cartucho de ROM não. O cartucho de ROM já vem com as informações gravadas de fábrica e não podem ser alteradas. Então, é um cartão permanente. As informações que estão ali, elas permanecem do mesmo jeito e não alteradas. Semelhante a um cartucho comum, padrão, como o de Mega Drive, Super Nintendo e Nintendo 64, onde você tem informações permanentes. Só para deixar claro, semelhante não significa idêntico. Dentro deste cartucho de ROM, está a ROM. Você tinha toda a parte de gráficos já dispostos ali no cartucho, para que assim que o hardware necessitasse, pedisse aquele gráfico, aquela imagem já estivesse pronta para ser mostrada sem precisar carregar. Então, isso agilizava muito. O cartucho agilizava nessa questão de você ter a informação ali já pronta para ser utilizada pelo hardware do aparelho. Quando você trabalha somente com a mídia em CD, toda vez que o videogame precisa de grandes informações, grandes quantidades de informações, para utilização de imediato, o console é obrigado a fazer um carregamento. E isso acaba acarretando em lodgings. Inclusive, a Capcom tinha mais facilidade em programar os jogos, em adaptar os jogos, digamos assim. Não programar, mas adaptar os jogos para o Saturn do que para o Playstation. Porque para um jogo rodar, uma adaptação rodar no Playstation, a empresa infelizmente tinha que fazer severos cortes em vários sprites, em várias animações. Porque o jogo rodaria a partir só do sedentro, ele não teria nenhum auxílio de expansor. Então, o jogo que eles teriam que fazer escolhas e escolher a melhor forma e onde deveriam ser feitos os cortes, sem tirar a qualidade do jogo, sem perder muito graficamente. E até que ficaram bem satisfatórios esses portes de Playstation, mas infelizmente são bem distantes das versões de arcades. Então, o Saturn acabou ficando mais próximo das versões de arcades, porque ele tinha mais memória RAM, então ele se aproximava mais dos arcades que eram utilizadas, placas de arcades que eram utilizadas em 1995. Já em 1996, a SEGA já colocou no mercado o cartucho de 1 MB. E aí, a gente já começou a trabalhar com aquele cartucho que não tinha mais a obrigação de rodar um único jogo, mas sim rodar vários jogos. Pelo fato do cartucho ser de RAM, ele permitia isso, ele permitia que você rodasse vários jogos. A princípio, a SEGA se focou no cartucho de ROM, o que acabou não dando certo, porque gerava um custo maior, um custo de produção também maior, e um tempo de produção maior também. E limitava muito o acesso a todas as camadas. O que tornava o jogo inacessível para alguns públicos. Os únicos dois jogos que utilizaram essa tecnologia de cartucho de ROM foram o KOF 95 e o que foi o Ultraman. Acredito que foram jogos experimentais, a fim de testar o que seria a melhor opção para o Saturn. O KOF 97, ele tinha uma coisa interessante, que ele rodava tanto com o cartucho de 4 MB, como com o cartucho de 1 MB. E ambos, os dois cartuchos, o jogo rodava com uma qualidade boa. Diferentemente do KOF 96, que ele roda no cartucho de 4 MB, mas porém, ele dá alguns defeitos na imagem. Então ele não é compatível totalmente com o cartucho de 4 MB. O KOF 97 não, eu já joguei ele com o cartucho de 4 MB, pelo menos no aparelho que eu estava usando, no modelo de aparelho que eu estava usando, não deu nenhum tipo de defeito. Mas a grande maioria dos jogos da SNK, a grande maioria, esmagadora maioria, era compatível com o cartucho de 1 MB de RAM. E também teve uma leva de jogos que não utilizavam nenhum tipo de expansão. Nesses jogos, a diferença entre Playstation e Saturn ficavam bem pequenas. Então você tinha praticamente versões equivalentes. Então, o Saturn, para ele poder realmente desempenhar uma diferença bem substancial, se aproximar muito do arcade, ele tinha realmente que fazer uso da expansão. Porque os arcades requeriam muita memória. E, a princípio, talvez não fosse algo que a empresa levasse tão em consideração, fazer portos tão próximos do arcade. Mas, à medida que o tempo foi passando, a série viu que as próprias desenvolvedoras viram que tinha muitas perdas quando você portava o jogo sem nenhum tipo de expansão. Inclusive, dos próprios cartuchos de expansão. Os cartuchos de expansão, eles ficaram restritos ao Japão. Então, os cartuchos de RAM, principalmente. E, o cartucho de RAM, ainda foi lançado na Europa, o The King of Fighters 1995. Mas, os outros dois cartuchos de RAM ficaram restritos a um Japão. Então, os americanos não tiveram acesso a esses portos melhorados, digamos assim, de jogos de arcade. E, o que é isso?